Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim gente, seja bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E para o vídeo de hoje, amores, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou lavar as minhas tranças box braids Estou aqui pensando ainda se eu vou lavar elas ou não, porque abriu um solzinho, mas só que Deus disse assim, não, eu não vou deixar um solzinho não, vou deixar uma chuvinha mesmo, aí começou a chover isso Mas só gente, que eu não estou aguentando ficar com a cabeça sem lavar gente, eu gosto muito de lavar minha cabeça, inclusive tá até coçando Então gente, eu tenho 6 dias, 6 dias de tranças Normalmente gente, as trancistas recomendam que lave de 15 em 15 dias, eu fico assim, meu Deus, 15 dias 15 dias sem lavar a cabeça, Jesus Cristo de Nazaré Deus me defederai Aguento não minha filha, e olha a cabeça aparenta, ó, tá limpa meu amor, mas tá coçando hein Mas agora eu vou lavar o meu cabelo, vou lavar a minha cabeça, pra ver se essa coceira para um pouquinho E eu estou aqui tomando coragem, porque meus planejamentos são o que? Acordar cedo, lavar e um pouquinho lá fora pra poder secar Mas não é bem assim que vai rolar, né minha filha? Então eu vou ter que lavar de qualquer jeito, porque senão mais tarde eu vou tá, que eu vou arrancar essas tranças aqui assim na tora Então é melhor que eu lave, ainda mais que amanhã eu vou sair, vou sair com o boy Tem que estar com a cabeça o queixo, cheirosinha, né meu amor? É sim Ai Antes de levar vocês pra lá pro box, eu vou mostrar o produtinho que eu vou usar O indicado pelas trancistas é que você só lave com shampoo E o máximo que você pode usar quando você tá com trança é um tônico capilar Então nada de creme de cabelo, nada de hidratação, nada de humectação Faz um tratamento power antes de você pôr as tranças O que eu indico é isso O shampoo que eu vou usar é esse aqui, ó, da Embeleze, o cicatrização dos fios Inclusive eu fiz a resenha pra vocês de toda a linha, então vai lá dar uma olhada, tá bom? Vou deixar aqui no box de informações É babado esse shampoo, gente, é muito bom Inclusive o cheirinho, meus amores, o cheirinho de bala, o cheirinho de doce Ai que delícia Já tô aqui, ó, com a metade de meu borrifador, porque essa parte daqui quebrou Não tenho mais Vou acrescentar aqui, tem aqui água, tá bom? Porque eu vou dissolver o shampoo Pronto, coloquei um pouquinho de shampoo aqui O legal era que eu tivesse um borrifador pra lá no chuveiro eu ir borrifando e lavando os quadradinhos Mas como eu não tenho, a gente se envida do jeito que a gente pode, né? Então eu vou pegar Vou dissolver esse shampoo aqui E agora eu vou levar vocês pra lá, pro box Pra gente tomar coragem e lavar esse cabelo Jesus Cristo Digo a vocês É a melhor sensação da vida É lavar as tranças, gente Agora eu vou pegar aqui, ó, gente O shampoo que eu diluí E vou passando nos quadradinhos assim, ó Esfregando Com toda a paciência do mundo Tem que ter paciência nessas horas, minha filha Eu vou esfregando bastante Pra tirar o suor, pra tirar a sujeira Tem que ir esfregando quadradinho por quadradinho E é isso aí, querida O bom é que aqui não precisa hidratar Não precisa condicionar Só é você lavar o shampoo, né? Então fica mais fácil Eu vou passar shampoo, mores Apenas uma vez só, tá bom? Como eu sempre faço Ou com cabelo normal Ou de trança Passar por mais vezes na comida Prontinho Já terminei Tá vendo como é rápido? Agora o negócio é espremer Até porque Crochê é pano, né? Imagine Pano cheio de água Vou espremer bem Vou pegar uma toalha bem grossinha E vou ficar um pouco com ela enrolada na cabeça Olha eu aqui, mores Tô aqui com a toalha na cabeça Como vocês podem ver E já estou com outra aqui Sequinha Porque essa daqui que eu tô, gente Já está totalmente charcada Então eu vou trocar agora de toalha Aqui, mores Já troquei de toalha Agora eu vou esperar Essa toalha chupar O restante da água que tem aqui Pra poder ficar com ele solto Pra secar Vou aproveitar até que Tá saindo um solzinho ali Fora, meu amor Então eu vou um pouquinho lá fora Pra bater um ventinho Ficar um pouquinho no sol também Pra ela secar mais rápido E é isso, gente Esse é o processo Vocês verem que é um processo bem rápido, né? Muito rapidinho Só é trabalhoso mesmo Se as tranças for muito longas, né? Igual a minha Mas se as suas tranças for curtinhas Maravilhoso No chão que você faz, né? Agora as tranças longas Dá trabalho E é isso Tá louca? Então, mores Voltei aqui pra poder encerrar o vídeo com vocês Olha só Já está sequinha minhas tranças Freeze, mores Nas tranças É uma coisa normal, tá bom? Então, ó Ó quanto freeze tem aqui Tem bastante freeze Mas a gente Mas a gente não liga, né? Nosso cabelo normal tem freeze Skin girar as tranças Não é querida que tá sem produto nenhum Pra não ficar com tanto freeze Pra não ficar com tanto freeze Eu coloco ele na toca de cetim também, tá bom? Eu uso a toca de cetim pra dormir com ele Várias de vocês me perguntaram Bia, quanto tempo você fica de tranças? Mores, eu não consigo passar mais de 15 dias Eu acho que a única vez que eu coloquei tranças E passei um bom período Foi no período que eu fiz a cirurgia De hérnia E eu fiquei Eu acho que 16 dias, gente Se eu não me engano foi 16 dias Foi 15, foi 16 dias Mas das 3 vezes que eu coloquei Essa agora é a quarta É a quarta? É a quarta vez Das 3 vezes que eu coloquei Eu não passei mais de 15 dias A última vez Antes dessa aqui preta Eu passei 8 dias Até porque eu amo ver meu cabelinho Até porque eu gosto muito de gravar vídeo pra vocês Tem vários conteúdos aqui ainda pra gravar Então por isso que eu não passo muitos dias de trança Mais breve eu colocarei de novo Inclusive eu vou mostrar pra vocês também Quando eu tirar eu vou mostrar todo o processo Como é que tá meu cabelo Vou mostrar tudo pra vocês Não se preocupem não Que vocês sabem que eu mostro tudo pra vocês Então é isso, mores Um super beijo No coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui